Você tem dúvidas de como as tecnologias de voz e IA podem ajudar o seu negócio a ter um atendimento inteligente humanizado? Não sabe como aplicá-las para ter resultados imediatos? O CPQD está pronto para responder todas essas perguntas graças ao seu portfólio completo e pronto para ser aplicado na criação de soluções inteligentes que trazem mais humanização ao atendimento digital. E para isso que eu, o Interação Inteligente, nasci! Sou um portfólio composto por tecnologias 100% nacionais, que podem ser aplicadas separadamente de acordo com a necessidade da sua empresa ou como uma plataforma completa multicanal que oferece uma solução de atendimento eficiente e humanizado. Aplicando tecnologia de biometria de voz em um atendimento digital, eu consigo reconhecer quem é cada pessoa em poucos segundos. Identifico a idade, o gênero e as emoções através da fala. Olha só, eu preciso que resolva um problema na minha internet. É urgente, hein? Parece que o Rafael está bravo. Vou transferi-lo agora mesmo para um atendente humano. Faça um atendimento personalizado, de um jeito que cada um se identifica, com regionalidade, expressividade, com a cara e a voz da sua marca. Quero desbloquear meu cartão de crédito. Parabéns! Agora você pode realizar suas compras de um jeito fácil e seguro. Sou uma plataforma completa multicanal para a construção de bots com tecnologia de voz e inteligência artificial para desenvolver diálogos mais complexos e buscar informações nos diversos canais da sua empresa, resolvendo assim os problemas de um jeito mais rápido e seguro. E caso um atendimento precise ser transbordado para um humano, fique tranquilo. Sou capaz de extrair informações estruturadas desses atendimentos humanos para que análises possam ser feitas posteriormente. Faça tudo isso para que seu cliente tenha respostas coerentes e úteis, buscando sempre o melhor resultado para o seu negócio. Eu sou o CPQD Interação Inteligente, com biometria de voz, reconhecimento de fala, síntese de fala natural, assistente virtual e capacidade de análise posterior de atendimento. Estou ao seu lado 24 horas por dia e ainda crio experiências mais humanizadas e inteligentes que conectam sua empresa e seus clientes de um jeito novo. Eu sou o